No mundo de trás, vou dar minha puça aqui, no mundo de trás, oh no, oh shi Vou dar voto pros meus pais, vou dar minha puça e mais eu volto aqui as penas Não confunda, não sou sua puta, eu quero aquela volta Ope, 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 como eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, vida hiper Ope, 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 ope Aê, aê, aê chapa, melhor tu se garante com teu nome, agora não some Sabe que a batalha agora é sujejo de sujeito homem, não corre, não corre Sabe por que na batalha hoje só vai sair o mais forte Isso aqui é hip hop, é compromisso, batalha é coisa de sujeito homem, eu não concordo com isso Até porque as mina chegam no proceder, e certeza que a Nath rima melhor que você Exatamente até o fim, então me explica por que a Nath não tá aqui A Nath não tá aqui, mas ela tá fazendo o som, ela deixou tu passar só pra você achar que é bom E aí, cê vai ver que você vai tomar tapa, porque cê ganhou da Nath, mas tu vai morrer pro japa Vai morrer pro japa, agora tais online, hoje eu não morro pro japa, tu não veio com teu ice Sabe que eu tô fazendo que pegar a referência nesse tom, porque tudo que tá no som Pode crer, eu não vi com ice, cê tá louco, eu guardei espaço no freezer pra poder botar teu corpo Tá entendendo? Então cê não é otário, hoje você vira o surfista prateado O surfista prateado que eu faço no improvisado, eu guardei você no teu bolso, ô nariz abateado Sabe que eu tô fazendo agora improvisado, você nunca me ganha porque cê é retardado Cê me botou no seu bolso, pelo amor de Deus, isso aí ninguém da plateia entendeu Cê tá achando que sua rima é boa? Olha aí pro teu bolso, tem nem dinheiro, imagina se tem pessoa O que é desgraçado, gente? Ele, olha aí pro cara, vai ser Aê, olha aí pro cara, vai ser Aê, aê, fora de japa Aê, valeu, valeu, valeu O que é desgraçado Barulhos pra quem gostou das rimas de gulho Barulhos pra quem gostou das rimas do japa Oh! Vocês japa 1 a 0 e tudo que vai Volta Aê, sem maldade, de casa de vocês, só quem tem uma amiga aí que é Rato Tibi que vai levantar os nossos concertos, já só vai puxar o grito lá da Bahia, lá, tá com o pau. Aê, família, já vai puxar o grito da Bahia aí, ó, vamos dar uma atenção pro mano. Aê, chota aí já, papanai. Calma lá, calma lá, vem, vem, assim ó, assim ó, assim ó, assim ó, assim ó, assim ó. Saudade do Bombafete, cem por cento atualizado, quem votou no Bolsonaro vai pra casa do caralho. Saudade do Bombafete, cem por cento atualizado, quem votou no Bolsonaro vai pra casa do caralho. Ok, ok, deu pra perceber o seu nível clichê, e quando o assunto é rima cê não tem pra debater. Quer me colocar no seu bolso, eu sou grande demais pra você, e se quiser me botar no seu bolso vai ter que vir com uma calça GG. Na moral, se ele mentir, ele vai mora no inferno. Me contar se essa rima, porque meu parceiro interno, ele mandou ontem, que agora eu sou sagaz. Mas eu não tenho, nem tem muito. Mas tá valendo mais. Ah, tá bom. Olha só como esse cara dá queda. Ele fala que tá valendo mais que eu, e do bolso puxou uma moeda. Tudo bem, você é bom e tá encaixando no beat. Fala pra mim só arrumado, o que que cê quer? Um ad cinquenta ou um ad beat? Agora não proceder. Me responde aí você. E mais uma, é pra você ver. Mas é minha passagem, é melhor cê devagar. Ele tá panguando, ele jogou dinheiro e achou que tá arrasando. Dinheiro da passagem, acho que tá moscando. Jogou, ficou pra mim, cê vai ter que voltar andando. Fode jadinho. Oi, faz mais um aviãozinho. Agora eu vou falar, tô de boinha, seu Liminha. Se ganhar esse round é pregadinha. Eu vou ganhar porque eu sou bom, e eu sei que cê tá perdendo. Vai jogar o aviãozinho, esse mês é setembro. Jogando o aviãozinho pra ganhar voto, que grotesco. No resto da história, isso é voto de cabresto. Mas agora tranquilão, tá mudando de assunto, não aguentou na gastação. Sabe por que aqui que eu sou sagaz, vocês não entenderam o que de gastação, eu gastei mais. Terceiro! 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 E quem que é terceiro round que tu quer? SANTE! Testeiro! Terceiro! 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 Olha esse, geralidade! Eu quero pedir pra gerar o cossetinho! Ei, vou chamar! Vou chamar! Vou chamar, hein! Tem para trás duas mãos, por favor! Vou chamar, hein! Esse chico! Minha boa é confeiteira, fez brigadeiro com o escarque, o que vocês querem ver? Sangue! Minha boa é confeiteira, fez brigadeiro com o escarque, o que vocês querem ver? Sangue! Oh! 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 Ei, 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 ei! Exatamente, esses caras tão fazendo rima que agora são fatais, até os meus dinheiros, mas vocês são mais reais, aquilo que eu falo agora é asterix, isso é só rima na internet, isso é só o Ebon lá no Pix, é, foda-se, cadê o sentido? Sozinho mais chata, eu nem quero dar ouvido, realmente você tá pagando com dinheiro, achando que essa é a responsa, é o certo tipo de MC, que paga mil por sua pateonça. Magamico, só pateonça, esse cara que vai no céu, cadê o sentido, parceiro? Tá pensando que é quartel? Esse cara não vai fazer sentido, agora tá espanguando, eu que vou voltar andando, você vai voltar machando. Vou, volta machando não, até porque foda-se sua visão, eu nunca fui do quartel, mas se frio que eu tô na estudante, é só batalhão. Eu acho que, você não entendeu, mano, você não tem problema, mano, eu te expulso, então pega a visão que é que não tem quartel, você não vê nada aqui nos meus puços. Exatamente, não vejo no pulso, sabe por que agora como somos? Eu também vou servir uma coisa no meu pulso, mas é porque eu passei de frente por cronos. É isso que eu faço, agora eu não proceder, é que eu não perco tempo e não tenho tempo pra perder. Pode crer, realmente, você não tem tempo a perder, mas geral tá perdendo o tempo assistindo você. Eu encontrei com cronos em São Paulo, é na Bahia, e ele me pediu perdão por saber da minha correria. Exatamente, que agora eu tô falando que você vai me mandar rima de gringorra, por isso que quando eu na batalha, meu parceiro agora é Mateo Morra. Você falou que ele foi na Bahia, agora você é um escroto, inseram aí, que fez essa ele na Bahia. Isso, que engraçado por isso. Ah, tá, logo você, na ideologia, logo você, pernambucano, contra o baiano, querer praticar xenofobia. Agora sim, fez sentido, o que mano contra o prato falou, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. É isso, rapaziada, serve, vocês ouviram as rimas, foco na votação, ordem de rimas, barulho pra quem gostou das rimas de gulho. Barulho pra quem gostou mais das rimas do japa. Uou! Barulho pra quem gostou mais do japa.